Vamos ao Rio de Janeiro, porque hoje começa a segunda etapa de liberação do saque imediato do FGTS para quem não é correntista da Caixa. Maurício de Almeida tem os detalhes. Bom dia, Maurício. Bom dia, Renata. Nessa etapa do pagamento que começa hoje, poderá ser realizado o saque do FGTS. Poderá ser realizado esse saque quem nasceu nos meses de fevereiro e março. Cerca de 8 milhões de trabalhadores vão ser beneficiados e poderão sacar até R$ 500 de cada conta ativa ou inativa do fundo. Quem tem o cartão cidadão pode realizar esse saque diretamente em qualquer posto de autotendimento da Caixa ou nas casas lotéricas em todo o país. Quem não tem o cartão, terá que procurar uma agência da Caixa com um documento oficial de identidade. Caso o saque seja de até R$ 100, ele poderá ser realizado também em qualquer casa lotérica, desde que a pessoa apresente um documento oficial de identidade com foto. Se você ficou com alguma dúvida, pode acessar o site, que é fgts.caixa.gov.br ou ligar para 0800 724 2019. Renata. Obrigada, Maurício.